Salve, salve, família! Rikiz Gizubit Navarra, que a gente pica naquelas crocãs e a pá aquela reação E tamo aí com uma... Com uma mina que, porra, ela é muito foda Conheci ela no grupo Movimento Hip Hop, tá ligado? Fora outros artistas também muito brabo lá, tá ligado? E ela me chamou pra um feat pra esse álbum O nome do álbum é Referências, tá ligado? Então eu vou fazer o react aqui só pra divulgar também Pra ver como é que ficou também Embora eu já tenha visto algumas coisas, mas não no lançamento Mentira, eu já tenho visto sim Mas é mais pra trazer pra vocês Depois a gente me passa o feedback, é isso Antes do príncipe, tá ligado? Como é que eu acho que é? Mas deixa o like se inscreve se não for inscrito Ativa a porra do badala, me segue na inscrição Tá aparecendo na tela do seu YouTube de cada dia Seja me despeitando, mano, igual for trazendo a minha Que eu vou fazer o nome do possível E pelo amor de Deus, não esteja em pé contra esse áudio Valeu, família! O link desse som vai tá na descrição, tá ligado? Acesse muito Fala que veio por mim que vai fortalecer pra caralho o meu trampo, tá ligado? E o corre da mulher aí, da mina Tá ligado? Da mana E vamos que vamos Poucas ideias Fé Produção Aqui, rapidinho, né? Antes de tudo É... Produção Rick Beats É... Otos Records Uma realização Otos Records Valeu, o lyriczinho Na descrição aqui do vídeo vai ter a letra, tá ligado? E as outras informações E é isso Fé Let's go, let's get it, pá Bem Adiantou nada que eu, pô, enrolei pra caralho E... Abaixa Não vai me travar não, né? Já reduziu a qualidade Vai não É isso Yeah Samartiz Yeah Yeah Uh-huh Yeah Por que tudo tá tão ruim? Tão ruim Parece que já chegou no fim Tá no fim Então você tem que ter mais caminho Mais caminho Você vê que é o ponto de vir Defende Tem um ponto mais positivo Positivo Yeah Sem precisar usar ninguém pra degrau Tu não precisa disso, mano, vergao Vou fazer as coisas que tu quer que eu faça Vou fazer o contrário só pra fazer grau Uh-huh Uh-huh Tu cuspindo essas barras, mano, é só pra mim Só pra mim Fazendo do meu jeito, mano, sem mistério Fala muito, tu tá sempre se achando certo Cuidado do que se não for Vai lá pro cemitério Não me acho melhor que ninguém Eu faço do meu jeito, sigo bem Não preciso ameaçar ninguém Já tem muita gente perdendo o que não tem Pouca gente ganhando o que não vai usar Triste esse mundo vai te fazer de refém Não deixo essa porra de dar o meu gás Sempre quando alguém me tira eu quero bem mais Bem mais Passo de um jeito que eu sei que você não faz Não faz Pega a visão aprende com a minha cara Não é coi, coi, coi Eu sei que tem vários que falam de mãe Gelo no meu corpo Faz um feat grátis Clip pros mais top Difícil não faz Gostoso e flow bravo Beat pro de rique Samartins é maio Sai da frente eu passo sim Levo tudo mais bolado Balão subindo relágio Fecha os cinco aos parça Chama o DM embaixo Trabalho no beat É trap É armadilha Ele é um bebe Caralho ela passou demais nessa track Por que tudo tá tão ruim? Por que tudo tá tão ruim? Tão ruim Parece que já chegou no fim Por que tudo tá tão ruim? Por que tudo tá tão ruim? Por que tudo tá tão ruim? Tão ruim Parece que já chegou no fim Depende do teu ponto de vir Depende do teu ponto Positivo Positivo Sem precisar usar ninguém pra degrau Tu não precisa disso, mano, verga Não vou fazer as coisas que tu quer que eu faça Vou fazer o contrário só pra fazer graça Yeah Waves, mano Waves, mano Na moral, velho Essa música, velho Que que acontece, mano? Essa música, mano Tá na pegada nova Do 15 Do R15 Valeu, família? O meu EP Já tá vindo nessa pegada Mas ainda não é essa pegada É dessa vibe também Até porque os beats Não são dessa vibe Eu preciso muito de beatmakers Que me tragam essa vibe Preciso fazer colaborações aí Tava fim de fechar EPs Com alguns beatmakers Coisa de três faixinhas, mano Quatro faixas Duas faixas, quem sabe Tá ligado? Tipo uma colab Tá ligado? Um EP de colaboração Se alguém tiver disposição, mano Se o Mano Rick Ver esse react aí E tiver a fim de fazer uma parceria Nessa pegada de beat assim Tá ligado? Porra, chama lá na DM Que não desenrola da melhor forma Mano, o som tá foda O link tá na descrição Comenta muito A mix ficou foda, tá ligado? Master ficou gostosinho Só uma parada que eu achei Que ela ia cantar o refrão Mas ela Ela até conversou comigo no WhatsApp E eu achei que também Ficou maneiro assim também Mas eu acho que poderia ter ficado Um pouco mais foda ainda Mas como é a Mano, eu não gosto De ficar dando muita opinião E muito falar do jeito Que eu quero a música Até porque a música Não é minha, tá ligado? Então eu deixo O dono da música Ser mais livre Ficar mais livre A minha questão Desse critério, tá ligado? Mas também ficou foda Desse jeito Mas é isso Eu não vou nem falar O que eu ia fazer ou não, mano Música é essa É assim que ficou Tá linda, tá foda Tá pica Na moral, tá chota Tá sei lá, mano O que você gosta mais Não sei, né? Porque eu não consigo ver quem tá vindo Mas é isso, família Valeu Deixa um comentário lá Na moral, brota muito Vocês que são fiéis de fechar Aqui no canal Que sempre comenta no bagulho Tá sempre apoiando aí Sempre me pedindo sugestão Pra me trazer react pra vocês Eu vou pedir esse bagulho pra vocês Brota muito nesse som lá Deixa um comentário, tá ligado? Segue lá a mina lá Do Instagram, tá ligado? Segue ela nas plataformas Digitais todas, tá ligado? Se inscreve no canal dela lá Pra fortalecer pra caralho E deixa lá um comentário Nesse som, tá ligado? O link vai tá na descrição Fala que veio por mim E tu, pô Vai tirar onda mesmo Vai fortalecer a mim A mina em geral Fé a cena E é isso E, pô Não deixe de escutar também O álbum inteiro, tá ligado? Que o álbum tá foda E, pra não mentir pra vocês Eu já ouvi essa música várias vezes Só porque eu tava na fraixa Então, fui acompanhando Como ela foi sendo executada O som desse Feito pra falar pra caralho Mas é isso Até a próxima Sir Se inscreve e acessa lá Brota muito o som Na real, vou deixar aqui Tá aparecendo aqui Brota, brota, brota Fé Tamo junto Até a próxima Sir Feito pra cá Veja 24 Se AK